O time de voleibol de Barueri fechou uma parceria com o São Paulo Futebol Clube por dois anos. Uma união que promete muitos resultados positivos. Nós estamos assim desenvolvendo a inserção do São Paulo em esportes olímpicos, futebol feminino, basquete e o voleibol. E no voleibol a gente tem essa equipe extraordinária do Barueri, com o Zé Roberto comandando. Ele é um grande São Paulino, amigo nosso, profissional extraordinário, com todas as conquistas que já teve. Isso nos dá a ideia e a perspectiva de que será uma iniciativa, um projeto que vai agradar muito o nosso torcedor. É um time importante que vai disputar o Paulista, vai disputar o campeonato. Uma marca importante como a do São Paulo, um time que é um time de massa. E que a gente sabe que a torcida gosta de esporte, apesar de ser uma torcida mais voltada ao futebol. Mas é uma torcida que vai incentivar o time, vai comparecer e vai tentar nos ajudar nas nossas melhores performances. Então eu estou muito feliz. A Prefeitura de Barueri incentiva o esporte para a população. Uma causa social onde abre oportunidade para os jovens e adolescentes pela prática do esporte. São dois gigantes do esporte, o São Paulo e o Barueri Volleyball Club, celebrando uma parceria que, sem a menor dúvida, tem tudo para dar certo, promover lazer, entretenimento e os diversos benefícios que o esporte faz para toda a população. Nós temos a seleção adulta, que serve de espelho para as categorias de base, que serve de espelho para o nosso projeto social dentro de Barueri. Hoje são mais de 700 crianças engajadas nesse projeto, controlado pela Prefeitura, e toda a parte técnica com o Zé Roberto.